Bem-vindos ao Budog Nerd! Então, pessoal, a gente foi conferir o filme Anon, do Netflix. Então, aqui no Budog Nerd, vamos fazer uma análise desse filme. Fica ligado aí! E o filme Anon, ele conta a história, né, de um futuro em que a polícia controla toda a privacidade das pessoas, sabe? Pelo registro, tudo que a pessoa fez, aquilo que ela fez de proibido, de escondido. Então, não tem pra onde fugir. É, um controle social bem estrito, assim, porque a polícia tem acesso a todas as informações da pessoa e a gente vê que tem uma pegada bem Black Mirror, né? Muito! Então, se tem alguém que está sendo julgado, eles conseguem entrar na memória da pessoa e conseguem verificar qual foi a visão que a pessoa teve daquela cena. Eles conseguem fazer uma avaliação bem realística de tudo. É, o que é o enredo aqui do Anon, né? A gente vê toda essa visão de Moon, que seria um futuro não tão distante assim, né? Sobre a perspectiva da polícia, né? A polícia começa a observar que acontecem alguns crimes e não se tem muita explicação inicialmente, né? Junto a isso, começam a ter algumas falhas nesse sistema de controle social. Começam a aparecer algumas pessoas que eles chamam de fantasmas, né? E aí, algum detetive, ele está caminhando na rua e ele enxerga uma dessas fantasmas. E aí, ele fica super intrigado e começa a ir atrás dessa pessoa pra ver se ela tem alguma coisa a ver com os crimes. É, é uma ideia que não é nova, né? Uma ideia bem presente, assim, nas obras de ficção científica, mas que, como é um tema que a gente gosta bastante, a gente foi conferir, assim, é uma premissa que a gente curte bastante, né? É, só, assim, o roteiro é um pouco fraco. A gente achou ele um pouco previsível. Ele começa bem, começa bem interessante, mas ao longo, tu espera um pouco mais, assim. Eu acho que, assim, da metade pro fim, ele vai enfraquecendo mais. É, uma pena, porque a gente estava com bastante expectativa desse filme e ele realmente tem um final bem fraquinho, né? A gente não vai dar spoilers aqui, mas acaba não compensando, assim, a toda expectativa que a gente tinha, né? É, e sobre os atores, eu curto muito o Clive Owen e a Amanda Seyfried. Eu achei o Clive Owen muito bem no papel, acho que ele ficou muito bem. Agora, a Amanda Seyfried, assim, eu adoro ela, mas nesse filme não me convenceu. Eu não consegui acreditar muito naquela personagem. É, o próprio Clive Owen, ele tem um papel que não é tão complexo, assim, ele faz um policial que ele está vivendo ali um período de crise pessoal e profissional também, não é um papel tão complexo, mas de qualquer forma é boa, assim, a atuação dele, né? Não, mas ele está ótimo. O que a gente curte bastante é essa pegada Black Mirror, de crítica social com tecnologia, essa parte a gente curte muito, o assunto é muito bom. É, o Black Mirror acaba conseguindo aprofundar mais isso, até pelo tempo de série que eles têm lá, mas aqui a gente também consegue ver um pouco dessa crítica social e um pouco dessa crítica também à invasão de privacidade e ao quanto a sociedade conseguiria se beneficiar dessa invasão de privacidade, né? Porque quanto mais controle o governo tem sobre as informações, talvez melhor consiga agir em casos de crimes, por exemplo, mas até que ponto a sociedade consegue realmente se beneficiar de abrir mão do seu espaço, da sua privacidade? E uma frase bem interessante que aparece no filme é todo mundo tem algo a esconder. Então é aquela ideia de o que as pessoas fazem quando não tem ninguém vendo. É, o filme busca até explorar um pouco mais essa ideia, e assim a gente vê que essa hacker tem a capacidade de enxergar o que as pessoas fazem e isso pode se voltar contra ela também, né? A gente não dá spoilers aqui, mas o interessante é a exploração que eles fazem dessa ideia, mas eu não sei, eu acho que poderia o filme ter ido um pouco além nisso, né? Acho que sim. As cenas picantes e nudez ficaram muito bem nesse filme, acho que coube dentro das cenas, não achei forçado demais nem nada, achei que o casal em si tinha bastante química, né? Então essa parte ficou legal. É, a relação convence, a gente não chega a se apaixonar por aquela relação ali, mas a gente vê que tá, funcionou ali. Trilha sonora também, que a gente sempre espera bastante de uma trilha sonora, ainda mais quando a gente tem um filme de ficção científica, que tem uma pegada um pouco genérica, assim, mas é ok assim também, né? Não é nada que atrapalhe, porque a gente vê nas cenas de ação, começa aquela música meio eletrônica, assim, um pouco mais rápido e tal, a trilha é genérica, né? É, assim, é uma trilha que não é muito memorável, a gente mal vai lembrar daqui a um tempo. E outra questão é a direção, né? A direção também tem algumas decisões ali que interferem no visual e na fotografia do filme, né? A gente tem bastante aquela visão de primeira pessoa, assim, que a gente enxerga o que a pessoa tá enxergando e até a visão do assassino, né? Que a gente, até como se fosse num videogame de primeira pessoa, assim, enxerga a arma e o que o assassino tá mirando, o que ele tá fazendo. Uma ideia boa, talvez pareça um pouco estranha, aquela ideia da arma, assim, até a imagem fica um pouco esquisita ali, mas eu achei boa a ideia. Achei que funcionou. E outra coisa que eu gostei muito é o foco no olhar. Então, assim, no olhar que cada personagem tem, seja pra investigar o próximo ou querendo esconder alguma coisa que tem pra esconder. Então, essa parte eu achei bem interessante. É, o filme, assim, não é um filme fantástico que a gente adorou, assim, que, nossa, vou lembrar desse filme pra sempre. Mas é um filme ok, assim, pra quem... Vale a pena assistir. É, quem curte filme de ficção científica com alguma crítica social, elaborando, assim, como é que vai ser um futuro com a tecnologia e o controle social, é um filme interessante. Por isso, a nossa nota pra um filme anão é 3. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um joinha, te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!